o tempo da oportunidade em nome de Jesus, amém, amém, aleluia a graça é a paz do Senhor Jesus, amém queridos, amém queridos é possível, aquelas luzes ali estão apagadas porque foram apagadas ou porque não tem luz se pudesse acender as luzes para eu ver as pessoas seria muito bom tem alguém aí que mexe com luz? que hora? aí, houve luz, não, aqui é um farol, essas luzes assim, ali está tudo escuro ali nós somos filhos da luz Deus é maravilhoso irmão, mas enquanto a luz chega, deixa eu te falar algo, preste muita atenção aqui fala para a pessoa que está do seu lado eu vim aqui hoje para fazer uma convocação convocação mas antes você precisa entender como funciona essa convocação eu resolvi compartilhar isso porque aqui nós temos muitas pessoas muito novas e Deus mandou eu convocar pessoas novas, eu vou te mostrar porque mas veja, independente da sua idade cronológica, Deus não leva ela em consideração Deus leva em consideração a sua idade espiritual e todos aqueles que um dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida então veja, o pastor Naor ministrou aqui, pastora Zanilda então eu não quero voltar em nada disso, eu quero pegar a partir de onde eles falaram eu e você vivemos na graça de Deus e no reino de Deus não existe nada obrigado rigorosamente nada obrigado as coisas são feitas por convicção então eu tenho convicção você tem convicção e você vive segundo essa convicção a questão é quando essa convicção às vezes ou não existe ou ela existe muito aquém daquilo que Deus tem para mim e para você então quanto mais eu compreendo então veja, o pastor Naor aqui falou sobre essa questão de acusação, de viver na lei, de obrigado, de troca com Deus e tudo então nós já passamos aleluia, glória a Deus devia ser sempre assim olha, lá no céu a coisa é tudo iluminado quem não gosta de iluminação vai ter problema no céu bom, mas então veja, mas eu e você depois então que entendemos a graça de Deus e entendemos que não existe nada no reino de Deus obrigado que tudo é feito por convicção então nós precisamos aprender como funciona como funciona e deixa eu te falar algo aqui todos nós eu, você, qualquer pessoa depois que ele se converte depois que ele entende a graça de Deus então ele é proposto a ele um desafio uma escolha que vai fazer a diferença não só aqui mas vai fazer a diferença na eternidade inteira e qual é essa diferença? eu vou usar um exemplo, um símbolo da Bíblia que é usado para isso é o seguinte quando você entendeu quando o diabo vê que você entendeu que é o reino de Deus que não tem mais acusação que agora você vive pela graça divina por uma convicção que não tem mais nada que possa prender você a qualquer coisa no reino de Deus depois que o diabo vê que você entendeu isso ele chega para você com um prato de lentilhas e o prato de lentilhas o que ele significa na palavra de Deus? é o diabo oferecendo algo para você uma escolha para você que é completamente diferente daquela escolha que Deus tem para você então o prato de lentilha é quando o diabo chega e te oferece algo mas esse algo que ele está oferecendo vai te custar caro vai custar algo que tem a ver com Deus mas ele te oferece algo e esse algo tem a ver com aqui e com agora todos os homens de Deus as mulheres de Deus vencedoras passaram por isso inclusive Jesus Cristo o diabo chegou para Jesus e ofereceu um prato de lentilha falou para ele olha, se você se prostrar e me adorar primeiro mostrou toda a glória que havia em todos os reinos da terra tudo e falou, eu vou te dar isso se você prostrar e me adorar então veja, é o prato de lentilha o que é que o diabo estava oferecendo para Jesus? glória, reino, poder, fama vamos trazer isso para os dias de hoje seguidores dinheiro alguém chegar e falar assim você é muito bom você é muito famoso ele estava oferecendo isso uma carreira profissional muito exitosa você conhecer esse planeta viajar, conhecer tudo desfrutar tem dinheiro para você comprar o que você quiser é o que o diabo ofereceu para Jesus isso é o prato de lentilha acontece que Deus tinha oferecido outra coisa para Jesus o escritor de Hebreus diz que Jesus em troca da alegria que lhe estava proposta Deus propôs Ele suportou a cruz e aí Deus propôs primeiro depois chega o diabo com o prato de lentilha e o que o diabo fez? olha eu te dou isso se você abrir mão daquilo só que o que o diabo está oferecendo é algo que você vê rápido você pode tocar mais rápido aquilo que Deus está te oferecendo tem um preço tem um caminho tem um processo esse aqui não é rápido a palavra de Deus diz que Moisés deixa eu ler esse versículo aqui de Moisés vamos ler aqui você vê olha o que que é que aconteceu olha aqui o próprio escritor de Hebreus diz sobre Moisés olha o que que ele diz Hebreus 11 a partir do verso 24 e diz o seguinte pela fé Moisés quando já homem feito recusou ser chamado filho da filha de Paraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito porque contemplava o galardão então olha o que que é que o diabo ofereceu para Moisés ser filho da filha de Paraó ou seja conquistar tudo aquilo que o mundo poderia dar ele preferiu abrir mão disso para abraçar o chamado divino a convocação divina essa convocação aparentemente aqui traz um pouco de de sofrimento de dificuldades aquela ali não mas essa aqui sim mas ele preferiu aqui porque ele contemplava o galardão o galardão que é o final é o final disso que Deus oferece então Jesus Deus ofereceu para Jesus então em troca da alegria Jesus viu algo que iria alegrar o coração dele de conquista se ele entrasse nesse processo aí o diabo vê que Deus te ofereceu algo ele vê que Deus tem algo para você e ele oferece algo que não vai demorar o tempo que Deus falou mas vai ser mais rápido mas é algo que te tira o direito de primogenitura primogenitura o prato de lentilha é o que o diabo te dá para o aqui e para o agora mas ele custa o seu direito de primogenitura em Deus então eu e você todos vamos passar por isso essa aqui é uma escolha que nós vamos ter que fazer eu vou estar aqui primeiro Deus tem um propósito para você segundo o diabo te oferece outra coisa e aqui eu e você vamos ter que escolher e segundo aquilo que eu consigo enxergar em Deus eu vou fazer a boa ou a péssima escolha e eu vim aqui te fazer uma convocação e posso ter certeza que o diabo vai te oferecer alguma coisa mas eu vou te falar da parte de Deus o que que é veja o reino de Deus é uma coisa bem abrangente agora dentro do reino de Deus existe algo chamado exército do Deus vivo então existe o reino de Deus dentro dele existe o exército do Deus vivo quem é o exército do Deus vivo a bíblia dá vários nomes para isso os vencedores nós gostamos muito desse nome falamos muito dele eu gosto muito dele mas são aqueles que estão preparados para a guerra são aqueles que estão dispostos a guerrear são aqueles que entenderam que estão em guerra justamente com o diabo são aqueles que vão olhar para o prato de lentil e falar não quero isso não me agrada eu tenho coisa superior eu tenho algo melhor eu tenho uma eternidade isso fica só no aqui no agora mas isso aqui dura toda uma eternidade eu quero é isso esse entendeu ele entendeu e abraçou eu aqui vim convocar você porque se você não fizesse parte do reino de Deus muito provavelmente você não estaria aqui mas porque você faz parte do reino de Deus eu vim te chamar e convocar você a fazer parte do exército do Deus vivo porque quem faz parte do exército do Deus vivo eu vou te mostrar qual é a diferença dele então veja aqui o cara é crente veja para quem que foi que o prato de lentilha foi oferecido então a Bíblia nós temos vários exemplos Saúl por exemplo recebeu o prato de lentilha ele preferiu e quem ficou com a benção foi Jacó é ó Exaú ele recebeu e ficou e foi Jacó na época de Saúl ele pegou o prato de lentilha e foi Davi quem ficou com o galardão então veja se você vem em toda época do reino de Deus você vai ver que pessoas fizeram escolha eu não sei se você lembra tem um homem da época de Paulo ele era discípulo de Paulo e Paulo diz escrevendo para as igrejas o homem chamado Demas Demas manda lembrança Demas está comigo Demas é o homem de Deus depois ele escreve e fala assim Demas me abandonou porque ele amou o presente século e ele abriu mão disso então seja Demas e é uma oportunidade da vida dele em um momento da vida dele é preferiu abrir mão do direito de primogenitura e abraçar o prato de lentilha e eu vou te falar uma coisa infelizmente hoje eu vejo muitas coisas acontecendo assim em nome de Jesus Cristo você não vai fazer parte desses vão abrir mão do direito de primogenitura por prato de lentilha mas olha o que acontece quem vive aqui ele vive uma vida com significado quem vive aqui ele vive uma vida sem significado porque quem vive aqui ele pensou nele ele abriu o coração ele vive em função dele e quem vive em função de si mesmo ele não vive uma vida com significado porque ela termina aqui mas aqui é uma vida com significado porque você vai viver toda uma eternidade você está construindo algo que vai durar toda uma eternidade isso tem significado pergunte para a pessoa que está do seu lado você quer viver uma vida com ou sem significado todos nós vamos passar por isso todos nós vamos ser testados nisso você pode viver uma vida cristã crente mas uma vida sem significado porque você aceitou um prato de lentilha você está olhando só aqui ou agora mas uma vida com significado é aqueles que olham a eternidade como Moisés lia o texto Moisés contemplava o galardão ele conseguia enxergar aquilo que esperava ele no final da vida para toda a eternidade esses que estão aqui não conseguem enxergar só enxergam hoje e o diabo prende ele com as coisas do aqui e do agora só que esses que fazem parte disso aqui que abraçam o seu direito de primogenitura esses estão preparados para guerrear estão preparados para as conquistas e quando eu falo em guerra e conquista ouça bem o que eu vou te falar não estou falando de conquistas aqui que são efêmeras são passageiras eu já tenho 62 anos segundo as minhas contas 64 é porque eu conto o tempo que eu estava na barriga da minha mãe eu conto também o tempo no início do ano e não no final do ano então eu devo ter 64 mas não me interessa a idade sabe por quê? eu sou eterno em nome de Jesus então não sei nem para que contar a idade para quem é eterno no entanto já vivi o suficiente para ver na minha própria vida e na vida das pessoas estão à minha volta o quanto essas conquistas aqui passam enquanto vai mudando os seus valores e os seus princípios à medida que você vai conhecendo mais o Senhor e você vai considerando determinadas coisas assim absurdas que você valorizava antes e aqui eu estou falando para uma plateia que a maioria são jovens e eu espero em nome de Jesus que eu amplie um pouco a sua visão para que você faça boas escolhas escolhas que vão durar toda uma eternidade que vai transformar toda a sua vida você nessa idade muito novo por exemplo você vai procurar alguém para se casar e essa é mais eu acho que uma das escolhas mais sérias da sua vida mas talvez você vai fazer escolha quando você tem menos maturidade então imagine escolher alguém para se casar para passar toda a sua vida aqui para dividir tudo que você tem com essa pessoa para tornar ela uma só com você para tomar decisões sempre em harmonia e você faz essa escolha com 20 22 anos será que uma pessoa assim já tem conhecimento suficiente para fazer uma escolha com certeza não ninguém teria na verdade nem com a idade que eu tenho você ia saber fazer uma escolha dessa mas aí o que você faz então eu e você precisamos enxergar além nós precisamos enxergar com os olhos de Deus porque Deus sabe quem é a pessoa porque quando Deus te propôs isso aqui ele escolheu alguém para junto com você ter essa conquista aqui o diabo fala para você qualquer pessoa serve porque no meio do caminho se tiver algum problema você larga ela e continua mas acontece que isso é algo daqui dessa terra do aqui do agora mas acontece que a coisa de Deus é diferente porque aqui não se larga ninguém pelo caminho você faz uma aliança e essa aliança é eterna e você vai com a pessoa até o final até depois do fim então somente quem está aqui vai poder fazer uma escolha boa muitos aqui estão talvez pensando em se formar mas não tem uma ideia clara às vezes da profissão mas acontece que Deus não só vislumbra uma profissão para você como ele definiu algo ali não você pode o que é que a maioria de quem está vivendo aqui quando ele está escolhendo algo ele faz ele escolhe uma profissão que dá mais dinheiro aquilo que ele conquistando pode dar condições dele conquistar várias as coisas que ele queria e aí um dia ele está numa outro dia outra eu me lembro meus filhos quando eles ainda eram adolescentes eu sempre ficava perguntando o que você vai ser quando crescer qual a sua profissão eu me lembro meu filho mais novo sempre falava todas as vezes que eu conversava com ele ele tinha uma profissão nova porque ele leu alguma coisa que tinha alguém que ganhava muito dinheiro com aquilo eu me lembro uma vez que ele falou que ia ser repórter que ia ser âncora de jornal eu falei por que não porque eu li uma reportagem na época o bóris casóis ele descobriu o salário do bóris casóis eu falei não vou ser âncora de jornal porque ganha muito dinheiro ele ainda estava vivendo aqui está dentro do propósito de Deus deixou Deus escolher para ele abraçou aquilo que Deus escolheu para ele então veja você está numa idade você vai fazer muita escolha escolhas importantes eu vou te falar hoje talvez seja a escolha mais importante da sua vida porque se você já faz parte do reino de Deus eu vim aqui para te chamar fazer parte desculpa do exército do Deus vivo então o exército do Deus vivo é aquela parte do reino que avança que conquista porque o resto são tudo crianças e aí você não faz guerra com crianças o reino se expande quando você tem verdadeiramente alguém que faz parte do exército do Deus vivo quando ele olha e fala vamos conquistar essa cidade vamos conquistar essa quadra vamos conquistar essa escola vamos conquistar essa empresa vamos conquistar essa família porque ele faz parte do exército do Deus vivo você pode viver aqui crente orando clamando pedindo a Deus abençoa meu casamento abençoa o meu casamento que eu vou ter abençoa a minha vida profissional abençoa minhas finanças abençoa lá na minha escola você pode continuar orando aqui não tem problema você muito provavelmente você vai ter muitas dessas coisas mas você pode tomar uma decisão e fazer parte daqui olhar para o reino de Deus e falar essa é a minha prioridade aí as outras coisas eu vou crer naquele que me chamou serão acrescentadas essas outras coisas como Moisés vislumbrava galardão não aqui eu posso ter tudo que o mundo tem mas o mundo me dá eternidade essa vida é uma vida sem significado que ela termina aqui aqui não eu vou ter um significado eterno e space é a boa escolha eu quero perguntar para você você quer fazer parte do exército de Deus vivo se quiser dá uma glória a Deus pensa bem pensa bem eu gostaria que todos fizessem mas a gente vive no reino de Deus por convicção você não pode fazer uma escolha só porque eu falei alguma coisa não é uma convicção a sua convicção é o seguinte se ninguém for eu vou se ninguém fizer eu faço se ninguém tiver inspirado eu estou se ninguém chegar eu chego por quê? porque eu estou convicto daquilo que Deus me deu tem dificuldade não importa vai faltar dinheiro não importa vai faltar viagem não importa vai faltar o tênis da moda não importa porque vislumbra o galardão porque vislumbra a eternidade ele coloca a eternidade antes de decidir as coisas aqui a eternidade vem em primeiro lugar aqui não é o aqui ou agora o aqui e agora define aqui não a eternidade define vai fazer bem para mim a eternidade é um abraço vai fazer mal eu rejeito ali a eternidade nem faz parte então dentro do reino de Deus existe um exército do Deus vivo quem faz parte do exército do Deus vivo são aqueles que vislumbram o galardão são aqueles que estão olhando para a eternidade vou perguntar novamente porque isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida nos seus alvos nas suas conquistas no seu foco na sua forma de viver a vida você quer fazer tão somente parte do reino de Deus ou você dentro do reino de Deus quer fazer parte do exército do Deus vivo quem quiser fazer parte do exército do Deus vivo levanta a mão e dá uma glória a Deus deixa eu ver aqui fica com a mão levantada fica com a mão levantada fala para a pessoa assim a pregação então agora é para você então ouça aqui o que eu vou te falar eu estava aqui introduzindo para fazer um apelo para saber se o que eu vou falar agora já que a maioria grande maioria quer então deixa eu te falar algo certa vez Gideão ontem eu falei um pouco sobre isso ele ia para a guerra do outro lado 135 mil e aí ele desafiou a igreja que era o povo de Israel na época o Velho Testamento a igreja é o povo de Israel e aí ele falou olha vamos para a guerra esse povo está nos sufocando eles estão nos explorando e tudo estão nos escravizando vamos para a guerra e vamos guerrear 32 mil homens adultos resolveram ir para a guerra junto com Gideão aí Deus olhou peraí tem gente demais tem muita criança no meio desse exército tem muita gente que não está preparada para isso vamos fazer aqui uma seleção desses 32 mil a primeira seleção é olha aquele que tem uma festa para ir vai para a festa aquele que tem um casamento para fazer vai para o casamento aquele que tem umas férias para tirar vai tirar aquele que abriu um negócio agora que é desfrutado vai para o seu negócio Deus não falou que aqueles eram assim perdedores estava falando que eles não estavam preparados para a guerra só isso e aí quando Gideão mandou Deus mandou ele falar isso Gideão falou 22 mil homens foram embora uma das condições também aquele que está preocupado aquele que está com medo do diabo aquele que se preocupa em pensar assim será que não vai ser muito reino da guerra será que eu não posso perder meu emprego será que eu talvez não fique doente e tudo esses estão com medo estão preocupados vai não precisa ir para a guerra 22 mil foram embora ficaram 10 mil aí Deus olha não não ainda tem muita criança aí não se faz guerra com criança aí Deus deu mais um quesito e 9 mil e 700 saíram só ficaram 300 aqueles 300 era o exército do Deus vivo para conquistar naquele momento então o que nós aprendemos com isso tem seleções tem pré-requisitos para fazer parte do exército do Deus vivo o pré-requisito de você fazer parte do reino de Deus é o que? fé fé na graça divina mas e para você fazer parte do exército do Deus vivo precisa de mais algumas coisas eu quero falar de três coisas aqui para você agora abra sua bíblia em Samuel antes deixa eu te falar algo aqui eu falei ah eu acabei esquecendo de ler o texto a bíblia diz que Moisés contemplava o galardão o que que é galardão? é importante isso o que que é que Moisés estava vendo? o que que é que Moisés percebeu? o que que estava claro para ele que era infinitamente melhor do que o que o diabo estava propondo? se você não conseguir perceber isso aqui com certeza absoluta você vai abraçar o prato de lentilhas olha o que que a palavra de Deus diz vou te falar qual é o galardão está escrito aqui apocalipse capítulo 21 a partir do verso 1 olha o que que diz vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus atabiada como noiva adornada para o seu esposo e então vi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram e aquele que está sentado no trono diz eis que passo novas todas as coisas e acrescentou escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras disse-me ainda tudo está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida o vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho pronto isso é o galardão isso aqui chama-se eternidade isso aqui chama-se eternidade com Deus viver com Deus eternamente a vida que o próprio Deus vive ou não tem tribulação onde não tem mal não tem diabo não tem nada disso não tem lágrima não tem dor não tem sofrimento e nem tem esse casamento que nós temos aqui porque nós vamos estar casados com Jesus Cristo isso aqui é o galardão Moisés viu isso e falou eu quero isso eu queria que você todas as vezes estivesse assim meio em dúvida ou estivesse passando por uma tribulação leia esse texto porque ele abre os seus olhos para aquilo que Deus tem preparado para você quando Jesus diz que aquele que crê nele teria vida eterna essa é a vida eterna é isso aqui que o Senhor propõe mas deixa eu ler mais uma parte aqui no capítulo 22 a partir do verso 1 diz o seguinte então me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono e do cordeiro que sai do trono de Deus e do cordeiro no meio da sua praça de uma e de outra margem do rio está a árvore da vida que produz doze frutos dando o seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos nunca mais haverá qualquer maldição nela estará o trono de Deus e do cordeiro seus servos servirão e contemplarão a sua paz e na sua pronte está o nome dele então já não haverá noite nem precisam eles de luz de candeia nem de luz do sol porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos quantos aqui querem ser reis dá uma glória a Deus quem quer ser rei levanta a mão e dá uma glória a Deus fica com a mão levantada vira para quem está com a mão levantada e fala você quer ser rei aqui ou lá para abaixar a mão esse é o galardão reinar com o Senhor pelos séculos dos séculos agora quem é que vai o vencedor quem é o vencedor aquele que escolheu e que ficou e que guerreou não tem vencedor se não guerreia então fazer parte do exército de Deus vivo é você ter a possibilidade de ser um vencedor mas quais são essas condições eu escolhi aqui três e fiz questão de pegar coisas que tem a ver com você jovem então aqui Samuel abra sua Bíblia em Samuel primeira condição eu escolhi três personagens bíblicos que tem a ver com você com a sua idade para você entender que reino de Deus não é tempo cronológico mas é visão de eternidade não importa a sua idade importa o quanto você enxerga em Deus o quanto você vê o Senhor o quanto você conhece o Senhor isso é que é importante e olha o que acontece quero começar aqui primeiro com Samuel então veja deixa eu te contar quem era Samuel Samuel foi um profeta de Deus mas nós temos que ver como ele começou o dia que Deus escolheu o dia que Deus chamou o dia que Deus propôs para ele esse galardão Samuel tinha mais ou menos ali uns onze anos de idade talvez no máximo doze anos de idade era um juvenil no máximo um adolescente e como foi que começou a vida desse vencedor a primeira característica de um vencedor a primeira característica de você fazer parte do exército do Deus vivo quero deixar claro você faz parte do reino de Deus eu quero saber é só se você faz parte do exército do Deus vivo dos vencedores então Samuel foi chamado para fazer parte desse exército e qual foi a primeira coisa que Deus ensinou para ele está aqui vamos ler o texto olha o que que diz 1 Samuel capítulo 3 vamos ler a partir do verso 3 e tendo deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel esse respondeu eis-me aqui Deus falando e o que que falou eis-me aqui correu ele e disse eis-me aqui porque tu me chamaste mas ele diz não te chamei torna a deitar-te ele pois se deitou tornou o Senhor a chamar Samuel esse levantou pois ele diz eis-me aqui pois tu me chamaste mas ele diz não te chamei meu filho torna a deitar-te porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor o Senhor pois tornou a chamar a Samuel terceira vez e ele se levantou e foi ele e diz eis-me aqui pois tu me chamaste então entendeu ele que o Senhor quem chamava o jovem por isso ele disse a Samuel vai deitar-te se alguém te chamar dirás fala Senhor porque o teu servo ouve e pôs Samuel para o seu lugar e se deitou então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes Samuel Samuel ele te respondeu fala porque o teu servo ouve disse o Senhor a Samuel até aqui qual foi a primeira coisa e qual é a coisa mais importante de você fazer parte do exército de Deus vivo ouvir Deus ouvir Deus saber discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes que nós ouvimos a Bíblia diz onde é que Samuel estava? na casa do Senhor fazia parte do reino de Deus estava ali vivia ali mas não conhecia a voz de Deus ele vivia a vida dele alguém mandando faz isso faz aquilo é assim que serve a Deus ora levanta a mão adore a Deus vai fale línguas vai lhe dera uma célula era assim os outros falavam ele fazia mas ele não ouvia Deus Deus falava com ele nem sabia que Deus estava falando mas Deus chamou Samuel como um jovem um juvenil um adolescente então quando é que a gente aprende a ouvir a Deus jovem novo na idade mas o que Deus estava fazendo com Samuel preparando treinando para que? para participar do exército do Deus vivo e ele ouve a voz de Deus mas a voz de Deus para Samuel parecia a voz de Eli que era o líder dele eu já contei essa história aqui para os irmãos eu me lembro há muitos anos atrás eu estava no culto terminei de ministrar aí veio um rapaz conversar comigo e falou assim para mim pastor o que Deus falou com você sobre mim eu falei como assim ele falou não Deus não falou nada para você em relação a mim eu falei não não estou lembrado não eu falei por que você está me perguntando isso ele falou assim porque eu orei e jejuei desde segunda para Deus falar com você porque eu tenho que tomar uma decisão hoje e eu não sabia o que fazer eu orei eu falei Deus fala com meu pastor porque ele vai falar para mim o que eu tenho que escolher eu fiquei olhando para ele aí falei para ele não Deus não tinha falado mas falou agora o que Deus falou eu falei ele falou para você jejuar mais uma semana que ele quer falar com você então o rapaz assim como que é que ele vai fazer parte do exército de Deus você não sabe ouvir Deus olha aqui para mim então Deus quer falar com ele mas é misturado você já viu adolescentes os pais estão falando mas eles ouvem mais o amigo fora sei lá alguém que não gerou alguém que não sustenta alguém que não investe alguém que não protege alguém que não cuida dele ele prefere ouvir essa pessoa do que ouvir os próprios pais é lógico que aqui não tem ninguém assim mas aí fora tem muito ele ouve muitas vozes e às vezes vozes que não tem nada a ver com ele ele estava lá calado dormindo mas Samuel está pensando essa voz é de ele vou lá aí chega lá fala ele não estou falando com você não e vira as costas vai dormir Deus fala de novo porque Deus quer te ensinar ele insiste insiste até que você aprenda o tal do ele que era o homem que Deus tinha rejeitado conhecia sabia quando Deus falava e aí o que ele fala para Samuel faz o seguinte você vai voltar você vai deitar se essa voz falar de novo com você você vai falar o seguinte você fica quieto e fala assim fala senhor que o teu servo ouve aí o Samuel volta Deus fala novamente aí o que que Samuel faz aprendeu com ele fala senhor que o teu servo ouve e disse Deus a Samuel aí Deus passou a falar com Samuel por quê porque agora ele estava valorizando o que Deus diz como que é que Samuel estava valorizando o que Deus diz ouvindo quantas pessoas querem ouvir Deus para julgar se vai fazer ou não ele jora jejua Deus fala ele vai para o seu quarto ora está ali buscando a Deus louva Deus e Deus começa a falar ele quer ouvir a voz de Deus para quê para julgar se aceita ou não o que Deus diz isso não é ouvir Deus ouvir Deus é o que ele falou para Samuel fazer ele fez a partir dali ele ouviu e a partir dali Deus nunca mais parou de falar com ele porque fala que o teu servo ouve fala que o que o senhor falar eu vou fazer fala que eu não vou avaliar o que o senhor diz eu vou abraçar o que o senhor diz a primeira característica para fazer parte do exército do Deus vivo é saber ouvir Deus por quê ele é o general do exército é Deus quem conduz é Deus quem faz eu e você precisamos aprender a ouvir Deus se não fazemos parte do reino de Deus como Samuel Samuel estava ali no reino na casa de Deus na igreja conectado mas ele mesmo não sabia ouvir Deus fazia parte do reino mas não podia fazer parte do exército por quê porque não ouvia Deus pergunta para a pessoa que está do seu lado você quer ouvir Deus quem quer ouvir Deus levanta a mão não dá um glória deixa eu ver e com a mão levantada pergunta para a pessoa você quer ouvir Deus para julgar ou para abraçar o que Deus diz então Samuel aprendeu a ouvir Deus quando 12 anos de idade pergunta para a pessoa que está do seu lado quantos anos você tem fala você já passou muito tempo dos 12 se ainda não sabe ouvir Deus está atrasado é por isso que você não está no exército Deus vivo conquistando você está na igreja brincando então a idade não é o problema o problema é não ouvir não ouvir olha Samuel não estava lá brigando assim Deus fala comigo Deus fala comigo Deus fala comigo não Deus estava falando dele que não sabia qual era a voz de Deus fala para a pessoa que está do seu lado Deus está sempre falando mas você precisa ouvir a voz de Deus eu as vezes converso com alguém converso com a minha esposa converso com outras pessoas com presbitério aí muita gente fala são coisas boas coisas de bom senso e e as vezes até eu ouço Deus está falando através da vida dessa pessoa comigo ou as vezes está falando Deus ainda não falou isso aqui é só uma opinião boas opiniões opiniões corretas legítimas mas ainda não é Deus falando aí de repente Deus falou seja através da boca de alguém seja aqui no meu próprio coração Deus falou agora isso é o que nós vamos fazer eu estava aqui ontem estava aqui adorando a Deus Deus falou comigo eu estava buscando algo diante do Senhor e ele falou comigo eu estava aqui nesse lugar aqui a hora que ele falou eu até ajoelhei aqui me prostrei porque Deus estava falando porque eu ouço Deus eu quero ouvi-lo e abraçar o que ele disse comigo quem sabe ouvir ou quem quer ouvir está preparado para fazer parte do exército do Deus vivo então veja a condição é ouvir abraçando a palavra não ouvir para julgar a palavra quem julga a palavra ele ainda não é 100% Jesus ele ainda está decidindo ele é crente é salvo mas ainda não pode ir para a guerra porque lá no meio da guerra Deus fala para fazer não sei vou pensar não sei se isso é o melhor tudo pronto o inimigo leva mas aquele que ouve o Senhor o Senhor fala ele fala é assim que será Moisés estava lá com 3 milhões de pessoas na frente do mar atrás de um exército poderoso aí ele vai orar a Deus aí Deus fala por que você está orando diga ao povo que marche agora imagina e como foi que Deus falou para ele falar pega o bastão estende e o mar vai abrir você fala para o povo entra tá bom Deus falou ele ouviu e agora se você estivesse no lugar de Moisés o que você ia fazer um exército lá atrás um mar pela frente 3 milhões de pessoas olhando para você o que você vai fazer Moisés aí ele estende o cajado e se o mar não abrir ele vai falar abre mar você não ouviu não o mar abre mar eu estou te falando para abrir em nome de Jesus Deus mandou abre não você não pensou a crise de Moisés que dia que alguém tinha aberto o bar antes nunca mas Deus falou manda abrir agora ele subiu no monte estendeu o bordão o cajado para lá abre e mais a hora que ele falou abre o bar abriu não um vento veio uma noite inteira aí abriu então Moisés era um homem que já tinha abraçado a palavra de Deus Deus falou eu faço ah se vai passar vergonha problema de quem achar que eu estou passando vergonha Deus mandou eu estou fazendo ele abraçou o que Deus fala ninguém vai participar do exército Deus vivo sem saber ouvir Deus para te ajudar a ouvir Deus o pastor Naoro fez aqui um comercial dele deixa eu fazer o meu também ele disse que tem uma live oito horas a minha é antes sete você pode participar da dele mas não pode faltar da minha não ó pelo amor de Deus participa das duas mas tudo é benção por que que é que nós fazemos uma live de manhã eu sempre falo para a igreja como que você vai começar um dia você quer ser um vencedor sem ter ouvido Deus você por exemplo sabe o que vai acontecer daqui cinco minutos daqui dez daqui seis horas daqui dez horas não sabe mas Deus sabe então conversa com ele fala Deus o que o senhor tem para mim hoje é na live vamos orar orar junto e aí Deus vai falando Deus vai falando você vai fluindo Deus fala pronto você vai ter um dia em todos então quem quer ouvir Deus ele se prepara para ouvir o que que é que ele falou para Samuel volta deita a hora que você ouvir a voz fala fala que o teu servo ouve então você precisa parar e falar Deus fala eu estou ouvindo pode falar que eu estou disposto pode falar que eu vou abraçar a tua palavra pode falar que aqui tem um homem de fé que tem um filho fiel o que o senhor falar eu vou fazer aí você pergunta mas tem que ser sete horas da manhã pastor pode ser mais tarde isso é só um um dos instrumentos o que importa é que você ouça quantos querem fazer parte do exército do Deus vivo levanta a mão e dá a glória Deus fica com a mão levantada quem quer fala para a pessoa está então com a mão levantada aprende a ouvir segunda coisa deixa eu pegar um outro jovem está aqui no próprio livro de Samuel um pouco mais para frente Samuel capítulo 17 e aí eu vou falar de um de um adolescente chamado Davi você conhece a história de Davi quanto foi que Deus chamou Davi ele tinha aproximadamente 17 anos pergunte para a pessoa que está do seu lado quantos anos você tem se for mais do que 17 você fala você já ouviu o que Davi ouviu que está atrasado Davi com 17 anos com 17 anos Deus chegou e falou você vai ser rei o que Davi fez eu não ele abraçou e aí alguns meses depois olha o que que acontece olha aqui presta atenção aí Deus aí Deus fala Davi estava ali cuidando das ovelhas do pai aí tinha uma guerra com os filisteus o rei Saul que era um rei que deixou de ouvir Deus deixou de ouvir estava lá no meio da guerra os três irmãos mais velhos de Davi estavam lá na guerra Davi não tinha compreensão física para ser um guerreiro não um guerreiro natural não tinha mas estava preparado não para essa guerra natural e aí o pai chama e fala meu filho é o seguinte naquela época não tinha internet não tinha instagram não tinha CNN não tinha jeito de mandar notícia não tinha nada aí tinha que ir lá pega Davi e fala pega aqui uma comida vai lá na guerra levar comida para os seus irmãos e me fala como que é que está a guerra Davi pegou a matula e foi chegou lá no acampamento deixou lá as coisas e falou cadê o povo a batalha está ali e Davi corre para o meio da batalha e a hora que ele está chegando lá ele vê um homem de três metros de altura um homem que só a armadura dele pesava quarenta e nove quilos a ponta da lança dele pesava sete quilos aí ele chega a ver aquele gigante e mais o gigante vinha e olha o que o gigante falava vou falar com as minhas palavras o gigante chegou e falava falava o seguinte vós servos de Saul tem algum homem aí tem algum valente aí tem algum guerreiro aí se tiver venha duelar comigo e aí vão fazer o seguinte não precisa ter uma matança aqui não vai ser um duelo se eu ganhar vocês todos vão servir os filisteus se você ganhar aquele que me desafiar e ganhar então nós vamos servir vocês esse era o desafio era o quadragésimo dia que esse gigante ia lá e falava isso Saul que era o rei que não ouvia Deus era o maior homem de Israel mas ele era da tribo de Benjamin a tribo de Benjamin era famosa era especialista em lançar funda o estilinho era especialista nisso Saul estava ali os servos de Saul de Saul isso é importante de Saul aquele exército era de Saul porque não ouvia mais Deus era dele o exército todo mundo com medo aí chega Davi 17 anos foi levar comida para os irmãos na hora que ele viu o filisteu chegando ele perguntou o que é isso ele falou não esse gigante tem 40 dias que ele está fazendo isso e não aparece ninguém que tem coragem de enfrentá-lo olha o que Davi fala vou ler aqui para você primeiro Samuel capítulo 17 verso 26 então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo que farão aquele homem que feria esse filisteu e tirar a pronta de sobre Israel quem é pois esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus Bibo oh meu Deus isso aqui é poderoso o que aquele exército estava fazendo lá defendendo a si defendendo a sua casa defendendo a sua pele era servo de quem de Deus não de Saúl agora chegou chegou alguém do exército Deus Bibo e a hora que ouviu aquele gigante falando era só um menino de 17 anos olha o que ele fala a visão completamente é outra quem é aquele incircunciso para afrontar os exércitos do Deus Bibo o que que é que Davi tinha que ele aprendeu que ele recebeu da parte de Deus ele se preocupava com o reino de Deus ele não estava pensando só na vida dele eu não estava pensando só no salário dele só no carro dele só na casa dele eu não estava preocupando só com a dispensa dele não ele foi lá ele não era nem um guerreiro ele não fazia parte do exército de Saúl mas ele fazia parte do exército do Deus Bibo ele era alguém que Deus chamou que Deus escolheu que Deus falou tem nele o mesmo coração que eu tenho ele se preocupa com as minhas coisas como eu me preocupo ele defende o meu reino como eu defendo então ele pode fazer parte do meu exército porque ele pensa como eu penso os princípios dele são os meus os valores dele são os meus o alvo dele é o meu alvo então Davi chega os irmãos dele os três irmãos mais velhos falam assim não aqui é só uma guerra para a gente defender o nosso pedaço de chão ele falou não, não isso aqui é uma guerra espiritual esse gigante representa o inferno e ele está desafiando e aprontando é o nosso Deus e eu não posso aceitar isso porque eu faço parte do exército Deus vivo ele está aprontando então é o seguinte eu vou lá 17 anos Saúl olha para o sujeito o irmão olha para ele e fala você é presunçoso hein o rei vem e olha você é muito pequeno você está aí também vestido com roupa de pastor não você precisa de uma espada você precisa de uma coraça arrancou Davi era tão pequeno que não conseguia nem andar com a roupa de Saúl não conseguia carregar a armadura de Saúl pegou a espada eu não conseguia levantar mas ele tinha algo que para fazer parte do exército Deus vivo precisa ter preocupar-se com o reino de Deus avaliar as coisas pela ótica do reino de Deus não pela ótica individual pela ótica só haver consigo como eu disse ontem eu não estava preocupado só com a horta ele entrou para os montes e vales com Deus eu falei não vou guerrear e você sabe o restante da história foi lá e matou matou com o que? uma estilingada uma pedrada quem era o especialista? Saúl mas ele foi lá e deu uma estilingada deu uma pedrada na cabeça do gigante ele caiu por que? porque Deus era com ele ele não falou o gigante quando olhou para ele falou peraí isso aqui é brincadeira alguém está curtindo com a minha cara manda um menino desse para vir guerrear comigo esse é o guerreiro que vocês têm e aí o que Davi fala? ei rapaz presta atenção eu vou contra ti é em nome do Senhor dos exércitos a quem tens aprontado a última coisa que aquele gigante ouviu foi isso a quem tens aprontado puf morreu morreu por quem? por um adolescente dezessete anos por que? porque fazia parte do exército do Deus vivo não é idade cronológica é aqui ó é o que você carrega aqui é o que você carrega aqui é a sua convicção é a sua forma de ver o mundo você vê como? você vê o mundo só no aqui e no agora ou você vê o galardão? você vê o reinar pelos séculos dos séculos? ou você vê o exército do Deus vivo? ou você está vendo a sua hortinha? então veja Samuel aprendeu a ouvir Deus fez parte do exército Davi aprendeu a valorizar e a proteger as coisas que ele havia com Deus fez parte do exército um gigante não conseguiu vencê-lo por que? ele ia porque o exército do Deus vivo o general desse exército é Cristo o vencedor invicto nada pode parar o Senhor o que é que Jesus diz para os seus discípulos? toda autoridade foi me dada nos céus e na terra por isso vá por isso guerrei por isso pregue por isso viva o que eu vivo porque nada vai poder te resistir Davi entendeu isso quando que ele entendeu? 17 anos pergunte para a pessoa que está do seu lado você já entendeu isso? o reino de Deus é mais importante para você que sua própria vida então para fazer parte desse exército primeiro precisa ouvir Deus por que? ele é o comandante segundo precisa saber esse é o exército esse é o reino de Deus você está a serviço do reino de Deus e se você está a serviço do reino de Deus então você pode fazer parte desse exército e terceiro minha esposa falou sobre isso hoje de manhã eu vou só repetir o que ela diz está aqui Daniel capítulo 1 verso 8 resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o binho que ele bebia então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se você sabe minha esposa já falou hoje de manhã Daniel era nobre mas era um jovem veja eu peguei aqui o exemplo de um juvenil que é a primeira coisa que eu e você precisamos aprender ouvir Deus mais cedo da sua vida cristã você precisa aprender Deus depois peguei um adolescente Davi que entendeu como Moisés que havia algo além do aqui do agora te aguardando e agora estou pegando um jovem que tinha sido chamado também por Deus que tinha sido oferecido para ele o prato de lentilhas Nabucodonosor olhou naquele jovem chamado Daniel e falou esse cara é especial não tem jeito de vencê-lo então nós vamos cooptá-lo nós vamos chamar e vamos colocar dentro dele a nossa comida ele vai se misturar e quando ele se misturar ele vai trabalhar para mim e não para o Deus dele e aí chegou e ofereceu para Daniel mas o que que Daniel fez? recusou recusou eu creio que esse quesito talvez seja o mais importante e o mais difícil para os nossos jovens hoje que é não se misturar saber que faz parte do exército do Deus vivo que contempla o galardão que sabe que vai reinar com Cristo toda a eternidade e fica firme sem se misturar sem se distrair focado para mim isso talvez seja a coisa mais fácil ou mais difícil de alguém que faz parte do exército do Deus vivo porque porque o diabo toda hora e todo dia está oferecendo algo para você distrair e coisas que são aparentemente legítimas não são pecaminosas mas é mistura e vai nessa mistura tirar seu foco daqui a pouco você está focado em coisa que não é o galardão mas é no aqui no agora mas Daniel não ele ficou firme ele decidiu e ele falou para o chefe dos eunucos olha é o seguinte eu vou abençoar esse Nabucodonosor pode ter certeza eu vou ajudá-lo mas me permita não me contaminar porque a sabedoria de Deus é para todos e se ele quer saber da sabedoria de Deus eu vou dar mas caso eu me alimente da comida dele jamais eu vou ter a sabedoria divina porque vai estar misturado não quero então eu vejo muitos jovens perguntando para mim na minha live pastor precisa mesmo esse negócio de corte porque eu quero é namorar então ouça aqui só se você namorar você vai para o inferno vai não mas você está misturando com o mundo fazendo aquilo que o mundo faz deixa eu falar para você a diferença entre namoro e corte deixa eu resumir isso para você não ficar aí ruim da cabeça a corte é um período onde você olha para alguém e tem a intenção pensa que é de Deus mas você ainda não tem certeza aí você vai junto com essa mesma pessoa orar para ter certeza e você só vai avançar depois que você tem certeza aí você vai avançar para o namoro não você vai casar com a pessoa aí você fala pastor o que é isso você que ano você nasceu tem muitos anos pode ter certeza mas quando eu nasci pode ter certeza tinha essa safadar do mesmo jeito que tem hoje pode ter certeza disso era do mesmo jeito porque a carnalidade não nasceu agora não desde quando o homem saiu do Éden a carne domina só muda o que que o cardápio que o diabo oferece só muda isso mas a carne domina aí o jovem chega e fala mas o que é isso pelo amor de Deus eu sou novo eu sou jovem eu quero só dar um beijo eu quero só dar uma apertada eu quero só tirar uma casquinha eu quero só passar a mão qual o problema veja olha aqui pra mim não não tem problema você só não pode participar do exército do Deus vivo só isso saiba disso você é uma criança olha aqui pra mim olha aqui você vai dar comida pra uma criança ela fala eu quero sorvete não isso é depois da comida não mas eu quero por que que eu não posso você fala o fato de você perguntar significa que não adianta nem eu tentar explicar que você não entende que a sua pergunta é pergunta de criança é alguém que tem lá arroz e feijão ele fala não eu quero um pirulito criança é assim ele não entende que é o arroz e feijão que faz ele crescer não pirulito é doido sabe o que colorido chama atenção distração ele vai lá lamber o pirulito aí o cara olha pra uma moça bonita toda jeitosa e quer lamber ela é o pirulito você já viu olha aqui olha aqui olha aqui quando alguém lambe o pirulito aqui é todo colorido a língua fica colorida não fica tem um jovem aí do seu lado fala pra ele mostrar a língua vamos ver se você está lambendo alguém por aí se tiver colorida é porque está olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui pra mim presta atenção aqui meu Deus do céu haja língua colorida aí olha aqui olha aqui pra mim presta atenção quando eu falo que alguém precisa ouvir Deus ele fala eu quero eu quero estou dentro quando fala assim você precisa se preocupar com o reino de Deus lógico minha vida é o reino é minha célula minha célula vai multiplicar vai crescer eu estou dentro aí quando fala pra ele então não se contamina com o mundo ok mas então faz corte não pera aí aí não calma aí aí já é pedido demais o que é isso que exagero que radicalismo para com isso pastor amém você faz a sua escolha mas Daniel decidiu agora eu te pergunto uma coisa que finas iguarias era essa de Nabucodonosor Nabucodonosor foi um dos maiores reis que passou na face da terra imagina o que ele comia o que ele bebia era coisa de primeira categoria para o mundo mas não para o homem de Deus homem de Deus não e eu estou falando de um jovem quando Daniel tomou essa decisão ele era um jovem cheio de hormônio cheio de desejos e agora o Nabucodonosor chegou e falou você tem tudo que eu tenho coma eu falei não não quero não quero porque eu já sirvo a outro Deus mistura-se com o mundo e olha que eu dei só um exemplo se eu começar a dar outros exemplos aqui vocês vão escandalizar comigo hoje olha uma outra segunda pergunta que praticamente todos todo dia eu estou respondendo pastor eu posso fazer tatuagem ou não é de Deus ou é do diabo tatuagem tatua sua cabeça tatua sua testa tatua seu ombro suas pernas e tudo que você quiser tatuar vai tatuar que coisa do inferno se você fez a tatuagem não é do diabo não ela é sua não é do diabo é sua agora a pergunta que eu passo é o seguinte por que que o mundo te atrai eu quero saber isso não é se é de Deus você é do diabo eu quero saber o seguinte por que que algo que não nasceu no reino de Deus te atrai Daniel decidiu firmemente não se contaminar não tem nada aí que eu quero o que eu quero vem daqui eu faço parte do exército do Deus vivo eu vou me envolver com isso você já viu moda a roupa é pra que pra que que a roupa quem criou roupa irmãos quem foi o primeiro alfaiate Deus Deus foi quem criou a primeira roupa e ele criou roupa pra que pra cobrir a nudez fala pra pessoa que está do seu lado cobrir cobrir agora o mundo cria roupa pra que pra mostrar a roupa do mundo é pra mostrar eu fico pensando quando eu vejo um homem ou uma mulher com aquelas roupas envelopadas parece eu não sei se você viaja você vai viajar lá na lá no aeroporto você chega lá com a sua mala e pra não riscar a mala eles envelopam a mala passa um plástico queima o negócio fica assim pregado na mala não tem jeito nem de tirar aquilo tem alguns irmãos algumas irmãs que estão envelopados parece que elas nasceram dentro da roupa e foi crescendo crescendo e foi esticando esticando aí essa roupa está o que? está mostrando ela não está cobrindo você fala pastor você está na lei hoje que lei? você veste o que você quiser eu só estou falando daqueles que foram chamados a fazer parte do exército do Deus vivo eles estão olhando essas coisas e o mundo não os interessa e nem chama atenção eles estão aqui porcados é aqui qual é a roupa que Deus quer que esse exército viva então vou vestir isso ponto se o mundo falar isso é muito feio vai chegar um dia que nós vamos julgar isso lá no final aí vamos ver o que é feio e o que é bonito porque aqui agora talvez não dá pra gente ver o que é feio e bonito mas vai chegar uma hora que nós vamos ver o que é feio e o que é bonito então o que eu estou falando é o seguinte é que eu e você aqui eu estou dando só alguns exemplos você veja o que você quiser você é dono do seu corpo faz aquilo que você quiser não tem problema você é salvo você não está mais debaixo de leite tem que fazer isso tem que fazer nada disso você faz aquilo que você achar melhor a questão é você está distraído com o que você está se misturando com o que porque Daniel que fez parte desse exército decidiu não se contaminar jovem jovem decidiu não se contaminar você sabe nós não vivemos mais pelo que pode e o que não pode nós vivemos pelo espírito então o espírito flui você fala opa isso aqui não faz parte da minha vida eu me lembro de alguém que uma vez um tempo atrás me procurou falou que participou de algo aparentemente parece que não é um ambiente muito bom para um cristão a pessoa foi sou livre foi mas depois essa pessoa me procurou falou o espírito santo movia dentro de mim falando tem algo errado então não era uma questão que pode ou não pode mas é que não era algo onde o espírito santo estava fluindo e a pessoa por ser uma pessoa de Deus sentiu constrangido constrangido pelo espírito isso não faz parte da minha vida isso não é para o qual Deus me chamou Deus me chamou para outra coisa é assim que se vive quem faz parte do exército do Deus vivo ele decidiu o que Jesus falou você me ouviu você recebeu a palavra você é salvo mas você quer ser meu discípulo quando Jesus fala você quer ser meu discípulo o que ele está falando você quer fazer parte desse exército qual que é a primeira coisa que ele diz negue a si mesmo o que é negar a si mesmo é decidir não se misturar olha você vive da forma como você quiser quero pôr peso na vida de ninguém você está salvo você está no céu você já saiu do inferno eu só quero saber se você vai ser esse vencedor que Deus diz ao vencedor darei se você vai fazer parte disso que contempla o galardão e que por isso você despreza as outras coisas olhando para isso eu quero falar para você você vê minha esposa eu acho que ela se veste bem mas ela se veste bem de forma decente eu também tenho carro eu tenho casa eu viajo passeio eu como em restaurantes e tudo isso faz parte da minha vida mas essa não é a minha vida eu sou casado mas a minha vida não é o meu casamento eu tenho dois filhos mas a minha vida não são os meus dois filhos eu tenho netos mas a minha vida não são os meus sete netos a minha vida é do Senhor Jesus e eu vivo por Ele para Ele faz parte desse exército e aqui eu quero estar isso é uma escolha isso é uma escolha isso não é uma obrigação e essa escolha é por convicção um dia uma pessoa chegou para mim eu estava ministrando ministrando para líderes estava falando sobre liderança aí um depois que terminou alguém saiu lá e veio conversar comigo ele falou assim pastor eu acho que você é um bom administrador eu tenho uma empresa falou lá a empresa dele muito grande eu queria te chamar queria que você administrasse a minha empresa e eu te pago bem eu falei eu fico muito lisonjeado de você falar isso para mim mas você jamais vai conseguir cobrir a proposta que Deus já me fez eu vou continuar com o pastor e que Deus abençoe a sua empresa eu consigo ver o que Deus tem preparado eu estou contemplando o galardão eu quero saber se você também contempla que nós fazemos parte nós estamos no mesmo barco Deus nos uniu com um propósito passei do tempo para caramba está todo mundo ali me aguardando já a equipe de louvor então sobe aqui vamos apressar aqui porque eles estão ali ansiosos o Ricardo está ali coçando a cabeça então deixa eu terminar antes que eu sou expulso daqui olha aqui para mim olha aqui como eu disse eu vim aqui fazer uma convocação nós daqui mais algumas horas nós terminamos a nossa conferência por favor fala esse ai que ele dure um ano e que você esteja aqui na próxima já faça a sua inscrição para a próxima por favor gostei desse então é o seguinte olha aqui terminou nós estamos indo para uma batalha como eu disse ontem nós precisamos ter um exército preparado quem não faz parte do exército não tem problema não vamos cuidar mas eu preciso saber quem está preparado para que quer ouvir a voz de Deus para abraçá-la tem preocupação encargo vamos tirar essa palavra preocupação ela é ruim tem encargo pelo reino de Deus e terceiro decidiu não se distrair com esse mundo não se contaminar quer viver quer ser discípulo pegar a si mesmo pegar a sua cruz dia a dia e seguir Jesus de que forma alegre como o pastor Naor diz alegre porque está fazendo isso por uma convicção e não por uma imposição não porque é outro pez mas porque ele quer porque ele contempla o galardão porque ele contempla o reinar pelos séculos dos séculos porque ele vê que a eternidade começou já na vida dele por isso eu quero orar por você agora quero orar agora eu estou aqui com um problema porque se eu falar assim aqueles que querem fazer parte desse exército fica de pé aí eu vou gerar uma crise em você porque você vai falar se eu não levantar vai ficar mal para mim o que os outros vão pensar e se eu não falar isso como que eu vou orar por aqueles que querem mas eu vou ter que fazer o apelo de todo jeito e você aprenda a viver por convicção se você não quer amém falar hoje não amém o ano que vem estou aqui de novo para falar a mesma coisa tem 23 anos que eu estou em São Paulo e falo a mesma coisa hoje mesmo a irmã me abordou ele falou pastor tem 23 anos você chegou aqui eu estava aqui desde quando eu te conheço você fala a mesma coisa eu falei é é porque eu vivo por convicção então tem jeito de mudar aqueles que querem fazer parte do exército Deus vivo sem nenhuma condenação para os outros fique de pé onde você está que eu quero orar para você Jorge você pode vir aqui para frente pode vir eu vou terminar eu ainda falta um pontinho ainda vocês me dão mais ô Ricardo aguenta a mão aí eu vou terminar Obrigado.